Borracha a caneta Trisfit, vem com capa protetora e sua textura super macia. Ela é grandinha e vem com uma trava para deixar a borracha mais firme. Essa aqui não foge de você e tem um formato e tamanho que sempre ficarão no seu campo de visão. Possui 4 opções de cores vibrantes, gostou? Obrigado.